Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou estar trazendo pra vocês uma lasanha Gente, pela primeira vez que estou tentando fazer eu e a minha irmã, ela vai estar aqui nos ajudando quer dizer, ela vai fazer a maior das partes né, porque eu não sou muito boa na cozinha mas vamos estar mostrando aí pra vocês o passo a passo e como ficou essa receitinha deliciosa então bora lá pro vídeo? Deixa eu adorar um pouco lave com a carne moída Olha só Eu quero mexer Não vou fazer nada Eu quero mexer Eu quero mexer A sua já tá fazendo tudo Deixa eu pegar o canqueiro 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 Coloca no canqueiro Deixa eu pegar o 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 canqueiro É, eu vou colocar Eu não vou falar nesse vídeo não Eu vou botar a mosquinha e só passar na legenda lá Deixa eu pegar o canqueiro e só passo lá Eu vou pegar né Música 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 Gente, olha só, é assim o ponto, ó Agora aqui a gente vai acrescentar só a... O molho de tomate, que é esse aqui, ó A gente vai estar colocando aqui Bastante molho Música Isso bem, mexe bem Música Quanto mesmo Quanto tá gente, hein Música Música Gente, se vocês quiserem saber a receita, deixem aí nos comentários que eu vou estar colocando aí embaixo Pra vocês estarem dando uma olhadinha Se quiser fazer aí na casa de vocês, fica muito delicioso Colocando aqui um pouquinho de água, né, pra ferver Deixar por 15 minutos A gente conferindo aqui, né, pra ver como é que tá a massa, gente Bora ver aqui como é que vai ficar aqui o presunto Temos ali o queijo Aí aqui, olha só como é que tá ficando Nossa, tá muito lindo Nossa, embaçou Olha só que lindo que tá ficando Aí aqui a gente tá vendo, olha só Aí a gente vai fazer uns pastelzinhos Olha só como é que vem A massa pronta já A gente vai fazer uns pastelzinhos Ei E aí Se inscreva no canal. 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 E compartilhar com as amigas. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Então, né, minha gente? E estamos aqui. Tchau. 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 Tchau, minha gente. Tchau. 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 Tchau.